Tribela Moda Praia, com mais de 30 anos de mercado, trabalhando com a matéria-prima de alta qualidade e atendimento, personalizado, com peças sob medida em toda a linha praia e piscina, chinelos, bolsas, biquínis, maiôs, saída de praia. Trabalhamos com as melhores marcas, Kiti, Juli, Manli, Makato, Dreams Beach, Havaianas, Cartago, entre outras. Transcrição e Legendas Pedro Negri